O que não for pesado contra o governador, o governador Fernando Pimentel? Posso convocar ele? Não. Ele é meu governador. É seu governador? Meu governador. Cheguei que era do lado da plévia. Votei nele. Correr. Não, o João me ajuda. Ontem precisou da gente postulir, que estava postulindo ali o Carquinho. Ele não sabeu nada. Ele postulou ele para nós. Ele, ele, ele. A número regimental declara aberta a sexta reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. Solicito às deputadas e aos deputados que registrem sua presença nos pós-de-habilitação. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considerado por aprovado, solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa-se a terceira fase do órgão do dia, que compreende o recebimento, discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência passa a presença dos trabalhos ao deputado João Magalhães, considerando requerimentos de minha autoria. Passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigo para apresentar seus requerimentos. Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de V. Exª, os servidores mentais sejam convidados a comparecerem à audiência pública dessa comissão. O Sr. Jabes Andrade Campos, tenente-coronel PM, comandante do quadragés do BPM, e o Sr. Douglas Ramos de Souza, segundo o TNPM, para prestar esclarecimento quanto à instauração de inquérito policial militar, em virtude de suposta participação em reunião político-partidária durante o horário de serviço. Salienta por oportuno que o IPM é um instrumento sério posto à disposição da administração militar para buscar elementos quanto à prática de eventual fato deliteoso, ou seja, se presta a condutas típicas de abuso de autoridade, assédio moral ou perseguição. Esse é o primeiro requerimento. Em votação, requerimento. Srs. Deputados, que aprovam isso como se encontram. Aprovado. Segundo requerimento, seja encaminhado à Polícia Civil do Minas Gerais, pedido providência, para que seja instalado de imediato o devido inquérito policial com o objetivo de identificar a autoria do fato ocorrido na última sexta-feira, dia 6 do quadro de 2018, quando manifestantes julgaram tinta vermelha na fachada do edifício localizado na rua Dias Adorno, no bairro Santo Agostinho, nessa capital. O mencionato de vandalismo ocorreu após um grupo de se reunir em frente ao pré-danificado, onde a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, possui apartamento. Os presidentes que se portavam bandeira do MST protestavam contra a ordem de prisão do ex-presidente Lula, Josimar Silva, coordenador do MST, afirmou ao jornal Tempo que a ação foi planejada. Recorda-se que, por oportuno, que nos termos do artigo 136 da Constituição do Estado, a segurança pública também deve ser exercida para a preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam isso como se encontram. Aprovado. Outro requerimento que seja encaminhado à superintendência da Regional da Polícia Federal, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja instaurado de imediato o devido inquérito policial com o objetivo de identificar a autoria do fato ocorrido na última sexta-feira, dia 6 de 4 de 2018, quando manifestantes julgaram tinta vermelha na fachada do edifício onde a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal, possui apartamento. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam isso como se encontram. Aprovado. Outro requerimento que seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja instaurado de imediato o devido procedimento investigatório com o objetivo de identificar a autoria dos danos provocados na última sexta-feira às instalações do Ministério Público, localizadas na rua Dias Adorno, Baixão da Agostinha, nessa capital. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento que seja encaminhado à Polícia Militar, pedido de providência para determinar que Gilberto Ferreira da Silva, cabo PM, seja transferido do trigérito, seja o batalhão da Polícia Militar, com o sérgio de Vespasiano, para a cidade de Januária. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento, pedido de providência para determinar que Silvio Nunes Vieira, cabo PM, seja transferido para a terceira companhia independente, com sede em Santa Lagoa, para a cidade de Monte Claro, onde a sua família reside. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento, pedido de providência para determinar que o Elton Souza Dantas, cabo PM 153917 de Fusé, seja transferido para o 36 BPM, com sede em Vespasiano, para a cidade de Monte Claro. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento, que seja encaminhado à Polícia Militar de Nunes Gerais e à Câmara Municipal de Caeté, pedido de providência, para que sejam adotadas de imediato as medidas necessárias à proteção da vida e à integridade física do vereador Jair Alex Genésio Magalhães e sua família, conforme o ofício 010-2018, encaminhado a este deputado, e consoante matérias jornalísticas amplamente divulgadas, no dia 9 de janeiro de 2018, o vereador Alex Magalhães foi surpreendido ao ver seu carro, uma Pajeiro Prata, que se encontrava estacionada em uma rua do bairro Bom Sucesso, em Caeté, com marcas de tiro. A Polícia Militar foi acionada, realizou o busto na região, mas os autores não foram localizados. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência de realizar a audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater a precariedade do município de São Francisco e região, em especial a falta de efetivo e deficiências das estruturas e suportes logísticos da Polícia Militar e Polícia Civil, a ausência de unidade local do Corpo de Bombeiro, em que pese os frequentes registros de afogamentos e incêndios florestais, além dos reflexos da superlotação da unidade prisional localizada na cidade. Ainda nos termos do requerimento, subscrito pelos vereadores da Câmara Municipal. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento que seja encaminhado ao governador do Estado e à Polícia Militar de Minas Gerais, pedir de providência para que seja destinada a nova viatura de grande porte e compartimento de segurança para o município de Conquista. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento que seja encaminhado às notas taquigráficas da sexta reunião ordinária desta comissão, realizada em 10 de abril de 2018, ao Conselho Estadual de Direitos Humanos, CONED, e ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias e Justiças de Defesa dos Direitos Humanos, ao Ministério Público de Minas Gerais. Requer ainda que seja solicitado aos destinatários que tomem providência, no âmbito de suas competências, no sentido de apurar as denúncias de violação dos direitos fundamentais do 2º Sargento BM Alexandre Rodrigues, assinado por mim e pelo deputado João Leite. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O requerimento que seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar a pedido de providência sobre quais foram as providências legais que o mesmo, na qualidade do Comandante-Geral da Polícia Militar e presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do IPSM, conforme dispõe a Lei nº 10.366, de 1990, tomou em relação ao débito da ordem de R$ 3 bilhões do Tesouro do Estado com o IPSM, considerando a gravíssima situação de mais de 225 mil segurados do Instituto, cujas famílias enfrentam dificuldades para ter acesso aos serviços médicos e odontológicos. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento, seja encaminhado ao Governador do Estado, pedido de providências para realizar o pagamento imediato de cerca de R$ 3 bilhões, decorrendo a falta de repasso das contribuições patronais e dos segurados, realizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares do IPSM, conforme planilha apresentada pelo Coronel PM Vinícius Rodrigues de Oliveira Santos, diretor do Instituto, cuja cópia segue em anexo. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento, seja encaminhado ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, pedido de informações sobre quais foram as providências legais, que o mesmo na qualidade do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, em relação ao débito da ordem de R$ 3 bilhões do Tesouro do Estado, com o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do IPSM, considerando a gravíssima situação dos mais de 225 mil segurados do Instituto. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento, seja encaminhado ao Diretor-Geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares, pedido de informações sobre quais foram as providências legais, que o mesmo na qualidade do Diretor-Geral do IPSM tomou em relação ao débito da ordem de cerca de R$ 3 bilhões do Tesouro do Estado, com o IPSM, Instituto de Previdência dos Servidores Militares. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento. O deputado que subscreve requer de V. Exª que seja realizada a audiência pública dessa comissão para debater o crescente número de roubo a banco, estouro de caixas eletrônicos e explosões de agências bancárias, conforme matéria veiculada na data de ontem do jornal Estado de Minas, dia 11 de abril e hoje, bem como também os constantes roubo a veículos noticiados em matéria constante na data de 10 de abril, conforme matéria do jornal Hoje em Dia. Em votação. Eu queria pedir vista do requerimento, Sr. Presidente. Não há pedido de vista. Sra. V. Exª, você pode solicitar adiamento de votação. Adiamento de votação, então, Sr. Presidente. Em votação, adiamento de votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente, deputado Sargento Rodrigues. A presidência apenas pede a consultoria. Cadê o Juarez, hein? Me dá essas duas matérias. Pedi a... Para que a consultoria possa subscrever o requerimento. A matéria de 12 de abril de 2018, nota que o crescimento vertiginoso das explosões de agências bancárias e caixas eletrônicas em todo o Estado de Minas Gerais, totalizando, deputado Antônio Arantes, 38. Apenas no sul de Minas, na sexta-feira passada, foram três agências, uma no Centro-Oeste. E agora, na madrugada de ontem, também mais uma agência. Eu queria agradecer o lustre deputado João Magalhães pela gentileza de poder comparecer à reunião para a votação dos requerimentos. Também, na matéria do jornal, hoje em dia, 40 carros são roubados por dia em Belo Horizonte, matéria do dia 10 de abril de 2018. Esse é o requerimento. O requerimento foi pedido visto. Eu queria que a consultoria tivesse acesso aqui à cópia da matéria jornalística. É, mas nós não podemos deixar que aqui não é rio, né, João? Aqui nós vivemos nas montanhas de Minas, são diferentes. E se nós permitimos que aqui chegue o estado do Rio de Janeiro, eu, particularmente, vou até embora do país. Eu não conseguiria viver numa cidade tão afetada pelo crime quanto é o estado do Rio de Janeiro. Aliás, o estado do Rio de Janeiro, deputado João Leite... O governado é um partido, de forma a galera. O pior que o João ainda traz essa notícia ainda, que realmente, quem governa lá é o PMDB. Mas, o estado do Rio de Janeiro, me faz lembrar, deputado João Leite, durante a minha pós-graduação na UFMG, no CRISP da UFMG, em criminalidade e segurança pública, o doutor Cláudio Beato nos fez assistir um filme chamado Gangues de Nova York. O fato demonstra a década de 30, onde o crime, as gangues comandavam a cidade de Nova York. Aquilo é nós, nós que somos operadores do direito e de segurança pública, nós chamamos aqui de estado de anomia, estado sem lei, sem ordem. E o estado de janeiro vive em permanente estado sem lei, sem ordem, onde o crime organizado, onde a única modalidade de crime organizado, que a gente vê muitas pessoas que não são do ramo, falar em crime organizado o tempo todo, sem saber qual é o conceito de crime organizado. E o único crime organizado que ocorre hoje no Brasil é o crime de tráfico, que tem uma visão empresarial e hierarquia forte, obtenção de lucros e a participação do poder público. É o tráfico de drogas. E o tráfico de drogas é que comanda o crime no Rio de Janeiro. Mas não é de hoje, né, gente? Isso tem pelo menos, no mínimo, três décadas que o estado do Rio de Janeiro está assim. Essa intervenção que ocorre hoje, deputado João Leite, era para ter ocorrido há 30 anos atrás e feito um trabalho permanente e duradouro para que o estado do Rio de Janeiro não chegasse nesse estado de absoluta anemia profunda do controle social formal e que não é exercido o Rio de Janeiro. Infelizmente, lá não pode ser referência. Graças a Deus, e aqui eu falo com muita convicção, deputado Paulo Guedes, deputado Arantes, deputado João Leite e os nossos auxiliares que estão aqui trabalhando, nos acompanhando, assessores, graças a Deus que as polícias civil e militar de Minas Gerais não tiveram o grau de contaminação, de corrupção que chegou ao estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, a polícia militar do Rio é tão contaminada, é tão podre, que às vezes algum policial militar sai daqui para passear lá, é parado numa blitz, é identificado como policial e mesmo assim eles falam assim, não, tem que deixar o café aqui do mesmo jeito. E a propina é cobrada assim, escancaradamente, à luz do dia. Mesmo o cidadão dizendo, não, eu sou sargento, eu sou tenente, eu sou capitão, tem que pagar a propina, como que acontece o grau de contaminação que ocorreu com a polícia militar do estado do Rio de Janeiro. E graças a Deus, Minas Gerais, não acontece isso. Agora, para que isso não aconteça, a Comissão de Segurança Pública da Assembleia, os órgãos que exercem controle, que exercem os chamados freios e contrapesos, deputado João Leite, tem que atuar. Porque se não atuar, se a gente não fizer audiência aqui para cobrar do governador, por que que os crimes de estouro de caixa eletor do avançando? Alguém tem noção do que é você acordar sob o barulho de tiroteio numa cidade? Pergunta aqui o meu colega deputado Arantes, que a querida cidade Jacuí dele, agora, sexta-feira passada, amanheceu sob essa tormenta. A cidade de Passos, a cidade de Passos, sede de um batalhão da polícia militar, ficou sob o fogo cruzado durante três horas. A Comissão de Segurança Pública tem cobrado o governador, ela tem cobrado o comandante-geral da polícia militar, do chefe da polícia civil, da promotoria de combate ao crime organizado. O que os promotores dessa área estão fazendo? Nós temos que cobrar. É óbvio que nós já temos o diagnóstico, nós já sabemos por que está assim. porque falta hoje, deputado Arantes, quando se cobraram do senhor lá em Passos, Jacuí e aquelas outras cidades, Areado, Cabo Verde, que sofreram isso, o senhor responda para eles de forma muito tranquila. Eu vou dizer para vocês o que falta hoje, o que disse o deputado Sargento Rodrigues. Falta hoje na Segurança Pública feijão com arroz. E o que é feijão com arroz de Segurança Pública? Porque o governo do PT em Minas dilacerou tudo, tudo. O que é de feijão com arroz? Logística, toda a estrutura logística. Munições vencidas, colete vencido, falta viatura, falta coletes, falta material de escritório, material de limpeza, falta toda essa estrutura. É um lado. E o outro lado que falta é a questão do efetivo. Eu não vou tocar no assunto de salário. Não vou tocar. Não vou tocar. Mas se a Polícia Civil, a Polícia Militar, estivesse hoje na ponta da linha, com toda a logística boa e com o efetivo compatível, aí o feijão com arroz estava dado. Aí nós poderíamos ter a tranquilidade de saber que as principais agências de segurança pública estatais, deputado João Leite, estariam à altura de responder o avanço do crime e da violência. Em Minas Gerais, falta isso. Pois não, deputado? Eu queria, aqui, deputado, primeiro concordar com vossa excelência quando vossa excelência diz que aqui é muito diferente do Rio. E é muito diferente mesmo. Nós vivemos no Estado onde todas as instituições estão funcionando perfeitamente. Tem crise? Tem. Todos nós sabemos quais foram as condições que o governador herdou esse Estado. O tamanho da dívida, do déficit, todos sabem disso. Cadê aquela matéria? É um caso que todo mundo sabe, inclusive o aumento da polícia militar, que foi feito no governo anterior, grande parte foi honrado por esse governo. E no momento de crise, de recessão, de diminuição da receita e de aumento da despesa. Mas eu quero aqui destacar que a segurança em Minas Gerais vai muito bem. Tanto é que nós estamos diminuindo o número... Se você pegar os últimos números dos últimos três anos, a violência vem caindo em Minas Gerais. Ou seja, então, não está faltando o feijão com arroz, como vossa excelência disse aqui, porque a polícia militar está trabalhando, está dando respostas, e, ao contrário do Rio e de outros estados, aqui os números da violência em todos os quesitos têm se reduzido nos últimos anos. Inclusive no atual ano, em 2018. Os crimes violentos diminuíram. A criminalidade... Ou seja, todos os números... Eu estive recentemente com o comandante da polícia militar, onde ele me apresentou um gráfico que nós estamos tendo redução. A redução dos números em Minas Gerais são claros. Então, significa que está funcionando. Então, não é por causa de uma matéria ou de uma manchete de jornal que essa comissão também tem que fazer estardalhaço, tem que convocar todo mundo, tem que parar o funcionamento, tem que convocar aqui comandante, convocar fulano. O povo precisa trabalhar. E a polícia militar está trabalhando. E está trabalhando e dando resultado. Prova disso é que nós estamos diminuindo o número de casos em Minas Gerais. Ou seja, os números são claros. Há uma redução da criminalidade no Estado, do número de homicídios, do número de crimes graves. Enfim, isso é fato. Então, por esse motivo também, nós temos que dar um crédito ao Comando Geral da Polícia Militar, aos comandos regionais que estão funcionando. Na minha região mesmo, Montes Claros e o Norte de Minas, houve um grande número de redução da violência. Reduziu-se a violência em Montes Claros, reduziu a violência em Janaúba, que nós tínhamos um caso gravíssimo na região de Janaúba e na Serra Geral. Então, as forças de segurança estão funcionando. E, se estão funcionando, nós também não podemos entrar nessa onda do alarmismo, ou seja, que a imprensa quer colocar na cabeça das pessoas. Nós não podemos viver na onda do medo. Então, se Minas Gerais está funcionando muito bem, parabéns ao comandante-geral, ao governador e às forças de segurança do Estado. Pela ótima. A palavra do deputado João Leite. Senhor presidente, nós... Eu tenho tido a oportunidade de acompanhar diariamente os números que chegam na Comissão de Segurança Pública e a realidade de Minas Gerais é outra. Eu queria viver nesse estado da propaganda do PT, essa propaganda que nós vemos na televisão. Ontem mesmo, eu usei a tribuna da Assembleia Legislativa para denunciar o descalabro, o abandono da segurança pública no Estado de Minas Gerais. Cidadão, cidadã de Minas Gerais, aconteceu aqui em Belo Horizonte. Aconteceu em Belo Horizonte, não foi em outra cidade. Está aqui o ex-prefeito de Jacuí, a gente lamenta o que a cidade de Jacuí passou, Passos, Cabo Verde. Mas aconteceu em Belo Horizonte. Pasmem, a ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal foi agredida. Havia uma viatura da Polícia Militar próxima da casa da ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal. não há uma palavra do governo do Estado, não há palavra da Polícia Militar em relação à agressão da ministra, que se transformará amanhã em presidente do Brasil com a viagem do presidente Temer. é o país das maravilhas ou o Estado das maravilhas para o PT, mas para a população, não. A população de Belo Horizonte e Minas Gerais está indignada com a segurança pública. Não há uma palavra. Ora, se a ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal é agredida na sua casa, e hoje havia relato de algumas pessoas o estrago dentro do apartamento das pessoas que moram no prédio da ministra. A tinta vermelha. Vermelha de vergonha. É uma vergonha. Eles agora querem colocar a camisa da seleção brasileira, que eu servi, quer que a camisa da seleção brasileira seja vermelha. Vermelha de vergonha. A tinta vermelha que jogaram onde mora a ministra do Supremo e atingiu a todos nós, porque a ministra do Supremo é professora. Os alunos dela foram para lá tentar limpar a sujeira da esquerda, da esquerda de Minas Gerais, que não respeita absolutamente nada, que atrasa pagamentos, que não paga fornecedores, que colocam um cabo como lá em Licínia, na rua, com um colete vencido há três anos. Isso é uma vergonha. E vem aqui dizer que vai tudo bem em Minas Gerais. 40 veículos são roubados por dia. Em Belo Horizonte, 40 veículos. Eles não sentem a dor da população. Acham que está tudo bem, que não há problema em Minas Gerais. Enfiaram 100 milhões de propaganda e colocam propaganda aí, na televisão, no horário nobre. Para enganar quem? Enganar quem? É impressionante esses números que eles trazem. Deixa eu avisar para o comando da Polícia Militar. Ninguém quer fazer mais REDES. Vou traduzir. Ninguém quer fazer mais BO. Ninguém quer fazer mais. Os números estão furados. Caiam na real. Vão para as ruas. Vejam que a população está sofrendo. Vejam 40 veículos por dia. Um terço só é recuperado. Isso é Estado de Direito. E agora o que eles inventaram, eu espero que o presidente dessa comissão aqui, que é muito atento, tome providências. Estão criando um jeitinho de ganhar dinheiro nas costas do povo. O que é que eles estão fazendo? Criaram agora e estão dando aí para empresas particulares. Deputado Arantes, prepara o bolso. Vistoria de veículo. Tem que pagar licenciamento, tem que pagar IPVA e agora inventar um tal de licenciamento veicular. Vão mamar. Eles querem mamar. As pessoas estão falando, não é possível que o combustível saia lá da Petrobras por 63 centavos o litro. Não é possível. o resto é imposto. É imposto para o PT. E falam que não tem dinheiro. Deputado Jorlete. É um escândalo. Nós esperamos uma palavra da segurança em Minas Gerais. Não adianta vir aqui falar, colocar no horário nobre. não, nós não aceitamos, não. Não adianta falar que diminuir os números, porque deputado Sargento Rodrigues, com conhecimento de rua dele, ele vai explicar o que está acontecendo em Minas Gerais. Pois não, Excelência? Deputado João Leite, com relação a essa questão de criar, de baixar um decreto, as denúncias são gravíssimas, terça-feira nós vamos fazer uma audiência pública, o requerimento foi aprovado, e esse negócio de contratar empresa terceirizada e não o DETRAN fazer, tomamos conhecimento que há uma denúncia gravíssima envolvendo gente do primeiro escalão que está levando um mensalinho por trás disso, deputado João Leite. E na terça-feira nós vamos trazer aqui algumas pessoas que certamente trarão informações complementares. Nós vamos fazer um debate sobre o decreto, por que que eles terceirizaram a vistoria desses veículos e feito através de decreto. O decreto esvazia a competência da lei orgânica e da Polícia Civil, que é uma lei complementar. Diga de passagem. Mas eu fico triste porque eu queria tanto que o deputado Paulo Guedes permanecesse, pelo vil contraditório. Pode ir. Eu vou pedir a assessoria para mostrar para o deputado Paulo Guedes, ao vivo e a cores, o que disse o promotor de justiça Henrique Macedo durante uma audiência pública da Comissão de Segurança Pública, aqui na Assembleia, quando nós discutimos segurança pública dos bairros, deputado João Leite, do bairro União, bairro São Paulo, aquela região leste da capital. Para o deputado João Leite, já foi aqui, a chamada subnotificação. Ora, nós temos pessoas que não tem mais, não conseguem mais aguardar a chegada da viatura, então não registram o boletim de ocorrência, porque não tem mais paciência, porque a viatura demora tanto, são poucas viaturas para atender, e ela demora tanto para atender que a pessoa desiste do registro. Então, a estatística, certamente, cairia, haveria uma subnotificação. E a outra forma de maquiar o dado, estatística da segurança pública em Minas Gerais, que foi denunciada por um promotor de justiça aqui na Assembleia. Não foi por um cidadão que não entende, não. Não é um cidadão que não sabe o que é direito penal, não. É o promotor do Calcrim, coordenador do Calcrim, chamado Henrique Macedo. Esse promotor, deputado João Leite, que tem um nível de excelência sob o direito penal, foi vítima de uma ocorrência de tentativa de roubo. O cidadão, com a arma na mão, apontou a arma para o promotor e falou, me dá o seu carro. O promotor chama a polícia militar. Quando o promotor foi pegar a ocorrência, deputado Arantes, estava tentativa de furto. O promotor tomou um susto. Chamou o sargento comandando a viatura. Sargento, eu sou promotor de justiça, eu conheço direito penal. Emprego de arma de fogo, não é? Porque o tipo penal de roubo, a mão armada, é você subtrair para si ou para outra e coisa ali é móvel, mediante violência ou grave ameaça. Esse é o tipo penal, o que difere do furto. O que difere do furto é mediante violência ou grave ameaça. A grave ameaça era a arma apontada para o promotor. Ele falou, isso não é tentativa de furto, no caso, o crime tentado, porque ele não se consumou. Ele falou, não é tentativa de furto, é tentativa de roubo. E o sargento respondeu na mais forma, mais simplista. Infelizmente, o senhor sabe a minha que é, não é, doutor? Nós recebemos ordem para não registrar a ocorrência de maior potencial ofensivo. Isso para um promotor de justiça, gente. E eu ouço o deputado falar, o deputado Paulo Guedes, aqui vai tudo bem. Está pronto? Está. Aqui vai tudo bem. Tudo bem? O governo maquiando os dados, deputado João Leite? Tudo bem? Olha, essa matéria está no portal G1. Três ônibus são incendiados na região metropolitana. Três ônibus foram queimados na madrugada desta quinta-feira, dia 12, na Grande BH. As ocorrências foram em Contagem, Brumadinho e Belo Horizonte. Sou eu, deputado Sargento Rodrigues, que estou produzindo essas matérias? Não. Isso é imprensa, deputado João Leite. O deputado Arantes, que vai fazer uso da palavra daqui a pouco, sabe o terror que as cidades menores estão vivendo no sul de Minas. Só que agora, por enquanto, eram as menores. Agora Passos, né? Nossa, tão belíssima cidade de Passos, e eu já tive a oportunidade, inclusive, de destinar a emenda parlamentar para a UENG por duas vezes. Destinei a emenda para a compra do Laboratório de Fotografia e Moda, depois para a compra de um trator por curso de engenhar, de curso de engenheiro agrimeçor daquela faculdade. Eu conheço bem aquela região, diviso ali com o estado de São Paulo. agora tudo é festa lá. Três cidades de uma vez só, Cabo Verde, Areado e Jacuí, amanheceram sob o fogo cruzado. E o deputado Paulo Guedes vem aqui na maior disfarçatez do mundo, a maior disfarçatez do mundo, dizer em Minas vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem para Pimentel, que gastou 900 mil reais na compra de camarão GGG, lagosta, salmão, bife de angus, que é carne bovina escocesa, que eu nem conhecia isso, o trem é tão chique que eu nem sabia. Eu que vim da periferia, deputado Arantes, eu nem sabia que existia. Talvez você sabia porque você é da área de agricultor lá, agropecuária, que você mexe lá, mas eu nem sabia. Vio chileno, argentino, aí falta dinheiro mesmo, está em condições o vídeo? Então nós vamos rodar o vídeo do promotor para julgar a fala do deputado Paulo Guedes, que aqui em Minas Gerais está tudo bem. Henrique e Marcelo. Especificamente quanto aos índices trazidos e o comentário dos senhores deputados sobre a defasagem desses índices em relação à segurança, a sensação de segurança é patente de todos nós. Não é uma impressão pessoal minha, mas de todos aqueles que são atendidos nas promotorias de justiça e todos aqueles, policiais civis, policiais militares, juízes e promotores que lidam diariamente em varas criminais do Estado, como é crescente o número da criminalidade e como tem sido adotadas estratégias de maquiamento desta realidade. Para citar um caso específico, há seis dias, quarta-feira passada, eu fui assaltado na rua Bernardo Mascarenhas aqui na Cidade Jardim. Ao retornar ao meu carro, ao meio-dia, havia uma pessoa dentro do carro. Gritei, ela saiu calmamente, estendeu a mão em minha direção, empunhando uma arma e disse, se aproximar, eu atiro. A três metros, eu redei para trás, essa pessoa entrou no carro de fuga à frente, já ligado, já com o motorista e saiu cantando pneu. decorei a placa, gravei as fisionomias, acionei a polícia militar, pela foto do Facebook, reconheci o motorista de fuga, motorista do Uber, e foi preso dentro da casa dele no bairro Confisco, duas horas e meia depois, a dois quarteirões da portaria do zoológico. A polícia militar, então, registrou um Redes de furto tentado. E não roubo. Indaguei o praça, mas isso foi roubo. Ele não somente me ameaçou de morte duas vezes, como disse para o motorista atirar contra mim. E foi justamente essa fala dele que me fez gravar a fisionomia do motorista e depois reconhecê-lo na delegacia de polícia. Ah, doutor, o senhor sabe como é, se colocar roubo aqui para as estatísticas, pega mal para a gente. Então, essa situação que acontece com o cidadão de bem, acontece com todos nós. Somos todos vítimas da falta de eficácia dos órgãos de segurança pública. E a polícia militar não é culpada. Somos todos vítimas de um esvaziamento de investimentos e custeio nas nossas forças de repressão à criminalidade cada vez mais crescente. É um fator social imenso, é um desemprego gigantesco que tem acentuado essa criminalidade. E assim nós temos nos deparado. Bom, bom que volte o vivo aí para a gente. Já voltou o vivo? Já? Bom, eu acho que a pena que sua excelência, o deputado Paulo Guedes, permaneceu aqui para ouvir o promotor Henrique Macedo, porque o promotor não é deputado da oposição. O deputado, o promotor não é da imprensa, ele é promotor e ele falou que tantos juízes e promotores que sabem perfeitamente do maquiamento dos índices de criminalidade e violência no Estado de Minas Gerais. Esse depoimento do promotor, deputado João Leite, é bom para quebrar esse discurso falacioso da propaganda oficial. Olha, nós aqui não brincamos de exercer mandato. O governo do PT aportou 97 milhões de reais na propaganda oficial em 2015 no orçamento. Depois, 100 milhões em 2016 e agora 85 milhões de reais em 2017. Dinheiro para propaganda oficial, o governo do PT tem muito. Mas o deputado Paulo Guedes não sabe que eu tenho um gabinete itinerante, que o ano passado eu percorri 72 cidades, a minha equipe de gabinete itinerante percorreu outras 280, totalizando 352 cidades, 352 cidades aproximadamente, que foi esse o número, e constatamos que destacamentos, pelotões, companhias, delegacias estão com viaturas em péssimo Estado, coletes vencidos, colete à prova de bala. O deputado João Leite vai lembrar aqui do depoimento da mãe do cabo Vanelli, cabo Vanelli, na cidade de Licínia, região sul do Estado, onde a mãe do cabo fez um desabafo na Câmara Municipal dizendo que o colete do filho dela estava vencido e que eles assassinaram o filho dela. e são com base nesses depoimentos é que a comissão trabalha. Nós trabalhamos é com o acionamento da própria população. Está aí o depoimento do promotor. O promotor dizendo, olha, infelizmente, infelizmente a realidade é outra. Agora, o sargento só não deu conta que ele ia deparar com alguém que é operador do direito e do direito penal. E a gente é altamente qualificada para saber a diferença de um tipo penal que está previsto no artigo 155 do Código Penal para o artigo 157 que é o roubo à mão armada. Então, o promotor disse tudo. Mas uma pena enorme que o deputado Paulo Guedes não se encontrava aqui, deputado João Leite, para que ele ouvisse o promotor Henrique Macedo e dizia, olha, o governo do PT tem muito dinheiro para a propaganda oficial e está mascarando os dados e maquiando os dados. Passa a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes que é o nosso grande guerreiro lá do sul de Minas. Apresado presidente, grande amigo do deputado Sargento Rodrigues, bravo votador e que se dependesse de vossa excelência e do nosso amigo deputado João Leite, a segurança estaria muito melhor. Sabemos da seriedade e do trabalho da forma que é feito aqui nesta casa por vossas excelências. agora que me assusta deputado Sargento Rodrigues e deputado João Leite é com o deputado Paulo Guedes que fica aqui do meu lado e esbraveja tudo que está tudo normal na segurança, que o governo está funcionando normal. Deputado Paulo Guedes, vai lá injacuir minha terra, vai lá morar na praça lá ou ficar no meio do pessoal lá e vê o tiroteio que já é em menos de um ano duas vezes e roubando o Banco do Brasil e a nossa lotérica, estourar a lotérica, o Cicobi, Correio, a cidade praticamente fica sem dinheiro na cidade, está quebrando a cidade. O aposentado tem que pegar o seu carro ou fazer uma vaquinha, juntar o grupo e ir para outras cidades buscar dinheiro. E chega lá, nem tem, porque é tanto dinheiro hoje que é roubado pelos ladrões. Ele fala que está tudo certo porque ele não mora lá em Passos, nessa cidade fantástica também que é Passos, para ver o tiroteio que foi lá. Lá tem batalhão da polícia militar e que ficou ali todo cercado pelos bandidos com armas perigosíssimas e deixou a cidade de Passos em pânico. Roubou-se muito dinheiro pelo que a gente tem visto falar. E com o mesmo tanto de polícia que tem em Passos, não foi possível deter esses bandidos. Então, a segurança não está funcionando, não. Os bandidos estão tomando conta de Minas Gerais. Como bem disse o promotor, agora há pouco aqui. Ele disse que os números são alarmantes, só que o governo manipula os números, a ponto de que assaltaram o promotor e depois colocaram ali na ocorrência que não era nenhum crime de periculosidade. Então, é isso. O governo, para ele melhorar os números, ele está manipulando. E quando ele diz que está tudo normal, só analisar. Um dia só vai em São Sebastião, vai em Jacuí, minha terra, vai em Cabo Verde, onde nós também temos muito voto, cidade que a gente tem um carinho muito especial também, areado da mesma forma, no mesmo dia. O povo está refém dos bandidos. E como que as coisas estão normais? Estão normais para ele, que está em um belo apartamento, provavelmente, seguro, talvez com segurança, porque a turma do PT parece que eles têm mais facilidades para ter mais segurança, mas o povão não está seguro, não. O povo humilde lá da minha região não está. Não só humilde, não. Todo mundo, ninguém está tranquilo. as fazendas sendo invadidas, sendo roubadas, roubo é direto. E não é um nem dois, não, é muito roubo. Então, nós não podemos falar que as coisas estão tranquilos, estão normais, não. Nós até temos bons policiais. Lá na regional, nossa, regional de Posto de Calda, na Coronel Frederico, comenda bem a toda a região. Nós podemos falar que em São Sebastião do Paraíso tem gente séria, boa, trabalhando em várias cidades, em Jacuí também. só que em Jacuí tem apenas sete policiais. Jacuí com sete policiais. Aí faz aquela tabela de revezamento, tem apenas dois policiais. Um município de 418 quilômetros quadrados, com mais de duas mil propriedades. Como que o povo está seguro? Se o bandido vai para a roça, o soldado está na cidade. Se o bandido chega na cidade, às vezes o policial está para a roça. Outra vez, o policial está acuado dentro do quartel debaixo de tiros dos bandidos. Então, não tem segurança, não. Pode ter certeza que a situação está muito séria e o governo está normal. Tudo normal. Ele tem aqui um monte de... O Anastasia em torno de 4 policial cuidava da segurança dele. O Pimentel, 20 tantos policiais. O Pimentel realmente está sob segurança, tranquilo. O governo está. O governo está muito tranquilo. o governador, mas o governo não. O povo governado por... Quer dizer, desgovernado pelo Pimentel, porque isso não é governo, isso é um desgoverno, esses estão debaixo de muita pressão, estão sem pai, sem mãe. E temos cobrado, mais três policiales para Jacuí, esperam que cheguem logo. O delegado está muito difícil, porque você viu a quantidade de delegado que Minas Gerais tem hoje é mínima, acabaram praticamente com a polícia civil. E o delegado estava em paz, tem que atender Jacuí, tem que atender um monte de lugar. O delegado que atende, Cássia, deputado Sargento Rodrigo e João Leite, o que atende Cássia, ele falou que não está conseguindo ficar um dia em Cássia, porque ele tem que ficar em Cássia, Capitinga e Delfinópolis. Claraval também, Ibiraci também, praticamente, tudo que é micro região. E ainda tem que dar plantão em passos, um delegado só. E Cássia é uma cidade que só lá precisava de uns dois delegados. E aí vem o deputado Paulo Guedes, do PT, aqui, do nosso lado, na cara de pau e fala que está normal, que está tudo bem, que o povo está tranquilo. Nas propagandas estão sim, sabe, gente? Porque hoje eu já ouvi uma rádio importante, onde o governo fala que 2017 foi um ano de crise para todo mundo, inclusive para o governo, mas que o governo está funcionando normal e que as obras estão acontecendo de forma normal e melhorando a vida do povo mineiro. Eu queria que eu citasse aonde está as obras. No governo PSDB foram 219 rodovias construídas, 2.600 postos de saúde, 700 farmácias de Minas e com medicamento. Hoje nem os medicamentos não tem. A única coisa que o Pimentel quis fazer com as farmácias de Minas foi mandar pintar elas de vermelho e começou a pintar. Nós é que entramos com a ação para não deixar isso acontecer, mas o medicamento não foi. No nosso governo de PSDB foram 3.900 escolas reformadas. Muitas dessas escolas foram até construídas da base, iniciou no ponto zero e construiu-se escola, reformou-se escola, ampliou-se escola. Só na minha região nós conseguimos mais de 100 quadras cobertas. nas escolas. E hoje, quantas obras tem nas escolas do Estado? O governo está pagando nem o funcionalismo em dia. Os servidores se recebendo atrasados, o servidor aposenta e não recebe aquilo que tem direito. Essa é a realidade. Hospitais, então, em situação caótica, tirando dinheiro da saúde dos municípios, são mais de 3 bilhões, quase 4 bilhões que não pagam os municípios. É por aí o que está acontecendo no Estado. Ele está retendo o IPVA dos municípios, dinheiro do povo, dos municípios. Ele está retendo. Hoje, tem um prefeito aqui na minha cidade, aqui da minha região, e está levando uma ambulância, sabe, o João E. Ele ganhou uma ambulância, o prefeito estava aqui hoje, agora há pouco. Ele falou o seguinte, olha, essa ambulância que eu ganhei aí, o dinheiro que o governo está me devendo, dá para comprar umas 30 ambulâncias, dá para comprar umas 30 ambulâncias, ele devia me pagar, ao invés de dar essa ambulância. Eles estão pegando ela lá no palácio, agora, nesse momento. Essa é a realidade. Essa é a realidade, sabe? Ele mete a mão no bolso do prefeito, da prefeitura, do cofre da prefeitura, tira o dinheiro da prefeitura, devolve as moedas e pede para o prefeito bater palma para ele. É isso que ele está fazendo. Agora, chama eles lá no palácio, dá uma ambulância e manda eles bater palma. Ó, estou te dando uma ambulância para você. Só que tirou um milhão e meio daquele município. O meu Jacuí, hoje, no mínimo, o governo deve estar devendo um milhão e meio e dois milhões de reais. E fica fazendo, querendo fazer gracinha. Ô, gente, paga o meu município de Jacuí, paga os 850 municípios que ele está devendo, que é dinheiro do povo, dinheiro do município, não é dinheiro do governador, não é dinheiro do Estado. Então, isso se chama o quê? Apropriação indébita, está roubando dinheiro dos municípios. Ô, gente, e aí, e um monte de deputados aí batendo palma para o governador. É muita humilhação. Eu não, eu não bato palma, não. Eu cobro os direitos, os interesses do cidadão. E eu espero que esse governo crie juízo, crie jeito e parem de criar essas balelas aí, esses esquemas aí, como está acontecendo esse negócio do Detran agora, que criou uma empresa, bem disso aqui, o Sargento Rodrigo, privatizou as vistorias, um monte de coisa aí, e pagando valores altos. Hoje, faz uma comunicação de primeira, mas também pagando quase 100 milhões por ano para falar mentira e não pagam para o cidadão, não pagam para o município e não levam a saúde, não levam a educação, como está acontecendo com as escolas especiais, estão fechando, fechou a nossa escola em São Sebastião do Paraíso, a Mariana Marques, que chegou a ter 350 alunos especiais, alunos deficientes, alunos cegos, recebemos aqui o Instituto São Rafael e os cegos agora estão aí apavorados, porque o governo está fechando as escolas especiais. E aí fala que está tudo normal. Normal fechar a escola? Escola especial de pessoas carentes, é normal? Eu não vejo por esse lado normal, não. Eu acho que é muito a cara de pau de um deputado vir aqui e falar que o governo está funcionando bem, que pegou o Estado endividado. Não pegou. O Estado, é só olhar o número do orçamento, pegou o Estado apertado, mas o Estado pagava em dia, funcionalismo, fornecedores e fez muitas obras, e ele não paga funcionalismo, não paga fornecedores, não faz obras, mas torra o dinheiro do povo e aumenta os impostos. Aumentou a nossa energia, hoje, a mais cara do Brasil. E foi aumentada aqui nesta casa, aumentou os impostos aqui da gasolina, do ICMS, do álcool, do etanol, que era de 13% com a Anastasia, voltou, foi para 19% com o Pimentel, votado pelos deputados, eu não votei, você não votou, Sargento Rodrigo, João Leite não votou, os deputados, nossos parceiros, não votaram, nós votamos, não, votamos a favor do povo e contra o aumento dos combustíveis, contra o aumento da energia elétrica, mas está aí, a energia mais cara do Brasil, o combustível mais caro do Brasil, e aprovado pelos deputados que estão aí de joelho com o Pimentel. Eu não, eu não votei e estou aqui, tenho coragem de denunciar essas falcatruas, essas coisas erradas que tem no governo e que tanto tem prejudicado o povo mineiro. Então, deputado Paulo Guedes, vejam os números, o povo não é bobo, você está falando que está tudo bem, mas o povo sabe que não está, o povo sabe muito bem que a coisa não está funcionando bem, não, que é um desgoverno do PT aqui em Minas Gerais. Muito obrigado. Bom, esperamos o contraditório do deputado Paulo Guedes, mas o PT treme, não é, deputado Arantes? Quando vê esse trio aqui, o PT treme. O PT não quis continuar fazendo o debate. Talvez o estado que o Paulo Guedes viva, deputado Arantes, deva ser em outro. Deve ser a Flórida, lá nos Estados Unidos, lá certamente o índice de criminalidade é outro, muito diferente. Mas, pelo menos, lá não tem sentado na cadeira de governador um cidadão que está denunciado por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e chamado de chefe de organização criminosa pela Polícia Federal, Ministério Público Federal. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto